Kennedy, aritmeticamente não cresceu a chance, mas o filme é bom para o Lula, porque ele segue em alta na reta final da campanha, que é obviamente o momento mais importante. Então, se a gente pegar o que aconteceu nas pesquisas do IPEC desde o dia 5 de setembro, quando a campanha começou para valer, o que aconteceu? Ele pulou de 44 para 46, de 46 para 47 e agora chegou a 48. Essa tendência de alta é sempre uma vantagem se tem um candidato que está crescendo, mesmo que lentamente, e os outros estão parados, que parece ser o caso, porque a soma dos votos dos adversários do Lula continua a mesma, há três pesquisas do IPEC, há três rodadas do IPEC, está 44% e agora chegou então a 48 versus 44. Essa inércia, essa tendência favorável de crescimento, tende a beneficiar os candidatos que estão passando por ela. Só para dar um exemplo, em 2018, o Bolsonaro cresceu de 38%, se a gente pegar a mesma pesquisa da época do IBOB, agora é IPEC, também saiu numa segunda-feira antes da eleição, que seria no domingo seguinte. Naquela segunda-feira, quatro anos atrás, o Bolsonaro marcou 38% na pesquisa. E na pesquisa da véspera, ou seja, que saiu no sábado, ele chegou a 41%. E ele acabou tendo 46% dos votos válidos, por quê? Porque quase todos os indecisos migraram para ele nessa reta final. Por quê? Porque é como se o candidato que tivesse nessa tendência positiva puxasse, fosse um imã que levasse com ele a maior parte dos eleitores indecisos. Então, do lado positivo para o Lula, ou seja, da chance dele ganhar no primeiro turno, a gente tem essa inércia, essa tendência de crescimento muito tênue, muito leve, muito pequena, mas também muito constante. Mas aí tem outros fatores que podem complicar a vida dele, mas isso a gente fala depois. Bom, Big. Big.